Olá pessoal, tudo bem com você? Olha eu aqui de novo para mais uma dica de Excel. Ontem nós trouxemos uma dica bem interessante para você fazer aquele gráfico de comparação ano a ano. Entretanto, devido a pedidos, o pessoal falou, professor, o senhor falou que dá para colocar aquela setinha para cima e setinha para baixo, indicando se foi uma queda ou, por exemplo, se foi um crescimento naquele comparativo. Como que eu coloco isso no meu gráfico no Excel? Então vamos lá, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí. Se você reparar bem, eu vou até aumentar um pouco mais o zoom, ajustar melhor a tela. Repare que o nosso gráfico agora, ele está com a setinha indicando que subiu e que caiu. Então, olha só, mas como que a gente coloca isso, você deve estar pensando, né? Deve ser um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças, não. É conhecimento em Excel. Se você não conhece isso, não tem dúvidas de como aplicar, acompanha esse vídeo porque é bem rápido e a dica é bem fácil para você usar aí no teu dia a dia, nos teus gráficos, tá? Então, só para relembrar, nós fizemos, né, pessoal, este gráfico aqui, né, ó, lindo e maravilhoso, com o recurso de tabela dinâmica, fizemos a exibição do rótulo, mas você ficou pensando, poxa, como que eu coloco aquela setinha para cima e a setinha para baixo? Você vai aprender agora. Então vamos lá. Vou pegar aqui a minha planilha, pessoal. Vou pegar esse gráfico, vamos deixar o gráfico aqui, ok, ó. Você vai ver que eu já estou com tudo bonitinho aqui para cá, vou apagar essas informações, né, ó. Aqui eu vou deixar aqui, deixa assim primeiramente, e aqui os rótulos eu também vou apagá-los que eu não vou utilizar nesse momento, tá? Para a gente fazer passo a passo essa dica que eu acho que é bem interessante de você conhecer, tá? O que que acontece? Quando você vai criar esse gráfico, pessoal, deixa eu colocar o gráfico para cá, porque a gente vai trabalhar muito mais com isso daqui, ó, para você entender. Isso daqui foi um rótulo de dados que a gente fez, então você teve que fazer aquele cálculo. Lembra do cálculo? Ah, não lembro. Vamos apagar aqui, ó. Você tem o comparativo do ano a ano, você fez lá, ó, igual, pegou o valor de 2020, né, ó, deixa eu colocar a célula de referência aqui, né, igual, a célula é C5, dividido por B5, menos 1. Então, você fez isso daqui, deu o Enter, vem aqui, clica duas vezes, ou clica e arrasta, para você ter o preenchimento dessas informações e passa para a porcentagem, porque provavelmente ele colocou como número, né, algum outro formato lá, e você vem aqui e coloca, né, ó, como a porcentagem e adequa o número de casas decimais, tudo bem? Aí o que acontece? Você quer indicar que, por exemplo, ele caiu ou subiu para colocar essa informação no teu rótulo. Mas como que você coloca isso? Bom, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Aqui na descrição tem o link para o curso. www.cursodeexcelonline.com Eu quero ajudar você a criar planilhas, relatórios, dashboards, enfim, eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. Então vamos retomar. O que eu fiz até aqui? Fiz o cálculo, que era coisinha. Se você tem dúvida nesse gráfico, pessoal, como criar um gráfico desse, eu vou fazer uma sugestão para você. Dá uma olhada no vídeo de ontem aqui do canal. Vou deixar o link até aqui na descrição, que talvez vai te ajudar ali. Opa, deixa eu ver esse vídeo aqui que vai ajudar bastante para eu entender como que faz. E aí depois você acompanha com essa dica aqui. A dica é bem simples, tá, pessoal? Eu preciso aqui, ó, vou colocar numa área aqui, ó, vou colocar nessa área aqui, ó, no i, tá? Eu vou utilizar o inserir, eu vou em símbolo e vou te inserir um símbolo, tá bom? Quando eu for inserir um símbolo, você vai fazer o seguinte aqui, ó. O primeiro item, deixa eu ajustar aqui, ó, pronto. Acho que aqui, eu acho que não vai atrapalhar. Você vai pegar aqui a fonte, você vai localizar a fonte areal. E aqui no subconjunto ele tem um monte de coisa, ó, tem setas, tem operadores matemáticos de acordo com a fonte, tá? E aí você vai escolher aqui, ó, formas geométricas, que são as formas geométricas dessa fonte areal que eu vou trabalhar, tá bom? E aí ele tem umas setinhas aqui, ó, ó, a setinha para cima, eu vou inserir a setinha para cima. E vou dar fechar. Dou um enter, pronto. Vou na outra célula aqui ao lado, na célula J, vou repetir o mesmo processo, inserir, símbolo, ó lá, fonte areal subconjunto qualquer, formas geométricas, esse é o truque, vamos lá. E vou colocar agora a setinha para baixo, cadê a setinha para baixo aqui, ó, aqui, ó, pronto. Vou inserir, fechar, enter. Então estão os dois elementos que a gente precisa aqui pra gente fazer a inserção e fazer a análise. Então se eu fizer aqui, ó, igual C, essa célula menor do que zero, você concorda que ele tá caindo? Então se ele tá caindo, seria essa célula de referência. Vou travar ela. Se não, seria a qual? Seria a outra que ele tá sendo maior. Vamos travar ela também. Vou fechar o parênteses e vou dar o enter aqui, ó. Olha só. Opa, já indicou, indicou. Vou clicar e arrastar, passar para as demais. Repare que, por exemplo, em 5,6 a setinha ficou para cima. Olha o 7,1 aqui, ó, setinha para cima. 13,1 setinha para cima e o 7,7 setinha para a hora abaixo. Aí você pensa, puxa vida, professor, é assim? É assim. Agora você precisa concatenar essas informações para você criar o teu rótulo de dados e aplicar essa setinha de variação no teu gráfico. Como que a gente faz isso? Eu poderia pegar, por exemplo, aqui onde eu fiz, ó. Mas eu vou fazer aqui numa outra célula só para você entender como que a gente poderia, ó. Eu poderia pegar essa informação, ó. Colocar aqui, ó. A função texto, tá? Clico nela aqui, ó. Vamos colocar 0,0%, e concateno com essa célula assim, ó. Vou dar um Enter, ó. Ele já colocou a informação. Vou clicar duas vezes. Concatenei, eu toco agora com os sinaizinhos ali, ó, lindos e maravilhosos. Tá, ó. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Esse daqui é o nosso rótulo de dados. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Vamos pegar o gráfico de novo? Colocar o gráfico aqui, ó. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Vamos pegar aqui, ó, a barrinha amarelinha, né, ó. Sinalzinho de mais. Eu vou colocar o rótulo de dados, ó. Eu vou pegar aqui, ó, mais opções. Eu vou colocar valor a partir de células e vou selecionar esse intervalo que eu montei. Ok? Vou dar ok. Prontinho. Só que aqui eu vou habilitar ele e vou tirar a opção valor e tirar aqui linhas de preenchimento. Se você verificar, você já vai ver que ele já está lá com a indicação. Vamos mudar a cor, ó. Vou colocar aí, por exemplo, uma corzinha cinza. Olha as setinhas lá, ó, sendo exibidas para nós agora. De um modo, talvez você vai falar, puxa vida, agora ficou mais fácil ainda da pessoa entender se foi uma queda ou se foi um crescimento no comparativo do mês a mês. É uma dica simples, fácil, que você pode trabalhar. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo desses recursos e fala, puxa, como que a gente faz isso? É assim. Você vai inserir como símbolo e esse símbolo você vai utilizar a fonte Arial e utilize formas geométricas. Outras fontes também tem o recurso de formas geométricas. Eu utilizei Arial por ser a mais simples que está ali. Tudo bem? Bom, pessoal, você gostou dessa dica? Beleza, isso aqui é só uma dica. Se você quer aprender isso de uma forma diferente, criar relatórios profissionais, aplicar diversos recursos que melhorem os seus relatórios, como criação de automações, medidas, cálculos, venha aprender dentro do curso de Excel Online, onde você tem todo o contato comigo e o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. Então vem aqui na descrição, www.cursodeexcelline.com Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.